Música Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. A cada dia a mais. Que as bênçãos do Senhor inundem a sua casa. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. É para quem crê. Se não crê, não vai acontecer. Ainda tem uma passagem lá que Jesus esteve em Nazaré e encerra assim. E não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade. Então, realmente é para quem crê. Se não crê, ele não pode fazer nada. Não vai acontecer nada. Mas se você crê, ele pode fazer. A prova é que os muros de Jerusalém ficaram em ruínas por 120 anos. O povo não cria que podia mudar. Não tinha ninguém que acreditava que podia mudar aquela situação. Então, ninguém fez nada. Ficou lá. Mas quando um homem, que nem estava lá, nem tinha visto a situação, só tinha ouvido falar, que o irmão contou. Decidiu ir. Creu que podia. Colocou em prática uma fé viva. Em 52 dias, estava tudo mudado. Vê como é que é a diferença? É aquilo que eu falo para você. Muda a fé? Muda a visão? Muda o espírito? Muda os resultados. Assim é e sempre será. Isso está mais do que provado. Não há por que duvidar. Não tem que duvidar. O que acontece, acontece. Você crê, vai acontecer. Entendeu? Não é crer de boca. A fé sem obras é morta. É crer. Com ação. Colocar em prática. As coisas acontecem. Então, nós estamos nesta fé. Clamando, buscando, jejuando. Ontem, nós ficamos sete horas de jejum. De joelhos, clamando. Boca no pó. Hoje, reuniões sempre. Às nove, quinze, dezenove e trinta. Com o clamor dos cinquenta e dois dias. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia. Sete, sete, sete no Brás. Abrindo às dezenove e trinta. O jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E nós vamos passar a madrugada toda de joelhos. Orando. A madrugada toda. Então, oração, jejum, oração na madrugada. Eu amo os que me amam. Os que me buscam na madrugada, me encontrarão. Nós abrimos. Eu vou abrir às dezenove e trinta. E nós vamos fechar só das sete às oito da manhã. De sábado. Clamando sem cessar. Inclusive, neste sábado, nós não teremos a reunião do meio-dia. Porque nós já vamos finalizar com o clamor das sete às oito da manhã, bem cedinho. No domingo, nós temos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, condenado. Então, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, venha fazer. Jesus está voltando. E aquele que não tiver o seu nome, inscrito no livro da vida, não vai herdar o reino dos céus. Então, quem crer e for batizado será salvo. Faça uma aliança com o Senhor. Olha o que diz aqui, em Salmos 34. Eu vou ler nas duas traduções. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de todas. Todas elas. Protege todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. E os que odeiam o justo. Os que odeiam o justo. Serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Muitas são as batalhas. Muitas. Está escrito muitas. Pronto. Mas o que o Senhor nos afirma? Que Ele nos livra de todas elas. Que Ele nos livra de todas. Todas elas. Então sabe o que eu penso? Que quando a Bíblia diz que muitas são as aflições. O Senhor está nos avisando. Para que não seja uma surpresa. As batalhas. Os problemas que vêm. Olha, não se surpreenda. Virão batalhas. Mas tenha uma convicção no teu espírito. Eu vou te livrar de todas. Então, o que uma pessoa de fé. Que manifesta uma fé viva. Que pensa. Vai fazer. Ele vai encucar. Ai, muitas são as aflições. Muitas são as aflições. Muitas são as aflições. Mas o Senhor já garantiu que Ele livra de todas. Então, quando uma pessoa realmente anda com Deus. Manifesta uma fé viva. Com inteligência. Ela não vai se prender. Aquilo que ela já sabe que vai acontecer. Que pode acontecer. Mas ela também não vai esperar o pior. Eu não vou ficar aqui e parar. E ficar assim. Encucada. Ai, meu Deus. Ai, eu estou pressentindo. Ai, vai vir uma luta. Ai, vai vir um problema. Ai, um problema. Não, eu não vou. Pelo contrário. Pressentimentos. Ruins. É uma coisa maligna. Deus não quer você com pressentimentos ruins. Deus não quer você pensando no pior. Porque se Ele quisesse. Não estaria lá em Filipenses 4. orientando. Pensa no que é bom. No que edifica. No que constrói. No que é de boa fama. No que se pode dar louvor. No que é excelente. Pensa só em coisa boa. Coloque em prática o que você tem visto, ouvido. Aprendido. Coloque em prática. Então, Deus não quer você envolvido com coisas ruins. Pensando no pior. Cheio de pressentimentos ruins. Deus não quer. Deus não quer você pensando, ai, muitas são as aflições, muitas são as aflições. Não. Ele quer que você absorva a promessa. Mas eu te livro de todas. Não tenha medo. Eu te livro de todas. Sabe por que está avisando que teria aflições? Para garantir que Ele vai livrar de todas. Então, quando você se encontra num momento difícil, você já tem que ter dentro do teu espírito a convicção. O Senhor vai me livrar. Eu não sei como, de que maneira, mas Ele vai me livrar. Antes de você entrar num problema, Deus já sabe como te livrar. E Ele vai te livrar. Então, no nome de Jesus Cristo, eu peço, em nome de Jesus, para de falar de adversidades. Para de falar de problemas, de lutas, de guerras, de capeta, de diabo que está fazendo isso. Para. Para de contar problema para os outros. Para de contar a tua vida. Para. No nome de Jesus. Não faz isso, não. A cada momento você está contando a tua vida para alguém. Para de chorar. Para de se entregar. Não se entrega a melancolia. Não se entrega aos pensamentos voltados para o problema. Tem um problema e tem um problema. Deus não espera isso de você. Tem uma promessa. E você tem que se firmar na promessa. Eu te livro de todas. Eu te livro de todas. Eu te livro de todas. Isso tem que suar na tua mente. Dentro de você. Muitas são as aflições do justo. Sim, Ele avisou. Mas Ele prometeu que me livraria de todas. Em nome de Jesus. Não se envolva com questões negativas. Não para para ouvir gente negativo. Não aceita a ideia que muitas vezes vem. E muitas vezes uma ideia religiosa que manda você aceitar. Aceita a doença. Aceita o problema. Aceita esse desemprego. Aceita essa escassez. Não aceita. Em nome de Jesus eu digo a você. Não aceita. Você não tem que aceitar. Não aceita. Não aceita. Em nome de Jesus. Escuta. Coloca na tua cabeça que Deus tem o melhor para você. Ele quer salvar a tua alma. Mas Ele quer que você tenha uma vida de paz. Não tem sentido viver sem paz. Deixe-vos a minha paz. A paz que excede todo entendimento. O Senhor nos amou. De tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós. Jesus aceitou o sacrifício e foi na cruz. E a Bíblia diz, não eu. Que Ele adoeceu para você ter saúde. Ele empobreceu para você enriquecer. Ele se fez maldito para você ser bendito. Ele se fez pecado para você ser chamado justiça de Deus. Jesus não eu. Falou peça. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir, se liar. Abrir, se liar. Todo aquele que pede, recebe. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. A Bíblia, o Senhor Jesus continua comparando, dando o exemplo do pai com o filho. Eu ainda falava isso essa semana. Aliás, eu falo isso sempre, sempre para lembrar você. Jesus disse assim, pode um filho pedir pão e o pai da pedra? Pedir um peixe e o pai da serpente? Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais, quanto mais, quanto mais, quanto mais, quanto mais, o vosso pai que está no céu, não lhes dará o que pedirem a ele? O que você pedir? Deus quer que você seja abençoado. Ele quer. Então, tira, para de se focar nas aflições e foca na promessa que livra você de todas. É assim que eu aprendi a viver com Jesus. E é por isso que eu passei a ser uma pessoa feliz, bem-humorada, realizada. Entendeu? Com a vida abençoada. Compreendeu como é que é? Porque uma pessoa que só foca em problemas, ela vive mal-humorada, carrancuda, melancólica, de mal com a vida. Porque ela só fala de problema, só pensa em problema, como é que ela vai estar feliz? A vida com Jesus é uma vida abençoada. Gente, você com Jesus, a ideia é que você seja feliz. Uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que fala de coisas boas, não de coisa ruim. Não, de coisa boa, não de coisa ruim. Então, como é que uma pessoa que só fala de aflição, só pensa em aflição, só tem pressentimento ruim, só pensa em coisa ruim, ela vai se tornando uma pessoa amarga, melancólica, pesada. E isso não é o Espírito. O Espírito que nós recebemos, o Espírito Santo é alegria, é paz. Entendeu? Você tem que ter alegria, tem que ter paz, tem que ter vida. Como é que pode viver? Eu tenho Deus, mas não tenho vida. Eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Aí eu tenho Jesus, mas minha vida, não tenho vida. Mas peraí, está errado. Se você tem Jesus, você tem que ter vida. E com abundância. Então, o Senhor nos livra de todas. Eu escolhi me focar na promessa. Tem gente que escolhe se focar nas aflições. Eu decidi me focar que o Senhor me livra de todas. Então, eu tenho certeza, seja lá o que for, eu não vou perder a minha paz, porque Ele vai me livrar. E eu vou confiar e vou permanecer firme. E não vou aceitar o massacre do mal. Não vou aceitar a doença, não, porque a doença foi tirada já, o Senhor levou na cruz. Não vou aceitar a miséria, a derrota. Não vou aceitar a destruição do mal, porque o Senhor já o venceu na cruz. Me deu poder para pisar na cabeça dEle. Deu poder a você. Nos deu poder sobre o mal. Nós temos poder sobre o mal. Não é Ele que pode ter poder sobre nós, não. Ele não pode ter poder sobre nós. Nós recebemos poder. Para derrotar o mal. Para expulsar o mal. Para vencer o mal. Amém? Pensa nisso. E vamos possuir um outro espírito. O Senhor nos livra de todas as adversidades. E Ele é com a gente. E Ele nos quer tendo vida. E com abundância. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. O que aconteceu no propósito dos 52 dias na sua vida? Eu tenho duas bênçãos. Uma é a minha mãe. Que ela estava muito doente. Ela estava com a diabetes e a pressão alta. Que não mais controlava com remédio nenhum. E eu entrei no propósito pedindo a cura dela. E quando foi no domingo, à tarde, ela passou muito mal. E o coração dela começou a parar. E chegou a notícia ruim para mim. Que ela estava com uma obstrução no coração. E o médico precisava ver o que ia fazer. Mas aí eu estava na fé. Continuei orando. Quando foi na quarta-feira, eu vim no jejum. Fiquei às sete horas apresentando. E nesse mesmo tempo, ela estava fazendo os exames lá. Que precisou ser exames muito urgentes. E quando foi na quinta-feira, eu liguei para ela. E o médico falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. A obstrução que estava nas suas veias, no seu coração, não tem mais. Eu vou pedir outro eletro. E a senhora vai fazer agora, porque eu não estou acreditando. O de domingo deu. Que talvez precisaria pôr um marca-passo, fazer um cateterismo. Não sei. Era assim, meu filho ligou e falou, mãe, o coração da avó está parando. E quando foi quinta-feira, bispo, ela falou assim, O médico falou que não tem nada. Isso, para mim, foi uma vitória muito grande. Porque... Milagre. Foi um milagre. Foi um verdadeiro milagre. Porque na quarta-feira, eu estava apresentando ela na oração. E o outro milagre que eu tenho, bispo, foi de uma ação que eu tinha. Fazia mais ou menos sete anos. Eu caí na mão do exterionatário. E foi assim, eu tinha uma conta jurídica. E foi tirado, assim, dinheiro da minha conta. E o banco não aceitava, eu tinha que pagar. E aí, como que você paga? Uma coisa que você não tinha, né? E, na época, era seis ou sete mil reais. Há oito anos atrás. E eu entrei na justiça pedindo que, se eu tivesse que pagar, que eu pagasse só o básico, né? E foi muita humilhação. Foi durante... Ligava. Eu ia no banco tentar negociar. Me ofendia. Eu era aquela coisa. E, quando foi sexta-feira, bispo, a advogada do banco ligou e falou assim, olha, dona Maria, o banco fez uma proposta para a senhora ver se a senhora aceita. Aí eu falei, pode falar, né? Ele falou assim, ele mandou a minuta aqui se a senhora pode aceitar uma proposta de 40 reais. À vista. À vista. A senhora pagou 40 reais. Não? Não paguei não, bispo. Não paguei não, porque eles ainda vão mandar o boleto. Para mim pagar daqui 30 dias. Isso é um milagre. Isso é. Na sexta-feira, na hora que ligou, eu estava ali trabalhando, eu comecei a rir, né? Eu falei assim, meu Deus, porque... É aquilo que a gente profetiza na igreja, né? Ou você tem condições de chegar até a dívida, ou a dívida vai chegar onde você tem condições de pagar. É assim que Deus faz. Olha isso. Olha isso. E agora, vamos mandar o boleto para a senhora pagar uma dívida que era para estar. Que na época, oito anos atrás, era em torno de 7 mil reais. Se corrigido, daria uma fortuna. A senhora vai pagar 40 reais. Só. Graças a Deus. Só Deus. Só Deus. Deus pagou toda a dívida. Na minha vida, só Deus mesmo. Restaurou tudo? Tudo, bispo. Tudo. É feliz? Nossa, nem imagino. O que aconteceu? Bispo, eu venho com a transformação de vida desde o começo do ano, que a gente começou forte no projeto da coleta, né? Eu já me projetei, pedi direção para Deus. E as coisas começaram a acontecer agora nos 52 dias. Esse que está pegando mesmo. Hoje, eu já recebi uma grande notícia. Eu estou pedindo para Deus para receber um acerto na empresa. E hoje, é um acerto diferente. Então, meu projeto já está caminhado, já. O senhor já sabe o que a gente pretende. Está pedindo a direção para Deus. E, graças a Deus, está caminhando maravilhosamente. Você quer ver o negócio? Pedro, quando você chegou à igreja, você chegou com a vida amarrada, você chegou a endividar, tinha um negócio que tinha tudo para ir, não ia. A situação estava difícil. É, eu entrei na igreja pelo livramento, né? Bati de frente com a carreta, encontrei a senhora ali na frente, conheci a igreja e comecei a seguir. Até então, as dívidas, eu comecei a enxergar as dívidas diferentes na minha vida. E aí, comecei a planejar, pedi para Deus como sanar isso. Cheguei ao ponto de vender minha casa, o ano passado, que foi muito difícil. Para pagar dívida. Foi. Olha isso, hein? Ele se emociona porque ele teve que vender a casa de morar para pagar dívidas. E aí, Pedro? E comecei com um projeto de um apartamento, hoje também fui chamado na caixa. Então, já está encaminhado o apartamento aqui, coisa que há seis meses atrás eu estava com o nome sujo. Vinha há anos só pegando juros e vivendo, conduzindo a dívida, assim, entendeu? E hoje eu estou com o nome limpo, cheque especial, cartão de crédito. Caminhonete nova. Três meses de caminhonete nova, né? O senhor sabe. Então, é tudo que eu comecei o ano projetando, começou a acontecer e está realizando agora, esse mês. Dentro dos 52 dias está se concretizando tudo. Está se concretizando tudo, graças a Deus. Coisas grandes. Ah, o projeto é grande, né? Eu sei, você vai ouvir o testemunho dele que é grande. Abençoado. Demais. Feliz, muito feliz, feliz que minha mulher está aí. Muito bom. Para Jesus. Senhor Marcos, o que aconteceu no propósito dos 52 dias? Ah, bispo, uma coisa que eu nem esperava. Dois meses atrás a gente comprou um carro, o senhor ungiu. E a gente estava fazendo um propósito, assim, para o final do ano, comprar um carro para o trabalho. No propósito dos 52 dias, no começo dele, já comprei, paguei à vista e não sei que jeito. Outro carro? Outro carro. Lembrando a história do senhor Marcos, que só tinha dívidas, né? Nunca conseguiu guardar dinheiro na vida, né? De jeito e maneira. Vivi endividado? Bastante. Tudo destruído? Não tinha nada salvo. Casamento destruído? Também. Nada fluía? Nada. E hoje? Ah, hoje, graças a Deus, uma benção. Tudo que eu... Eu imagino assim, hoje eu vou acordar e vou fazer o quê? E Deus me põe uma visão, eu chego no trabalho, acontecem umas coisas inesperadas, vem notícias, uma em cima da outra boa, chega na sexta-feira, é só notícia boa. E chega em casa também, graças a Deus, hoje não tem briga, não tem discursão, não tem mais nada. Tudo restaurado. Graças a Deus. Família restaurada, vida financeira restaurada, sonhos restaurados, liberto, liberto de vícios, uma transformação geral. Ó, bispo, eu vou falar uma coisa pro senhor. Quando eu cheguei, foi na campanha de 52 dias que eu cheguei. E hoje eu dou uma... Nessa campanha de 52 dias, é uma que eu persevero mais. Porque o senhor já sabe o que acontece, o senhor já tem experiências dos resultados. E agora o senhor está dizendo o seguinte, faz quantos meses que eu ungi um carro novo do senhor? Acho que dois meses e meio, né? E agora o senhor está me contando que o senhor já comprou um outro carro e pagou a vista? Ah, os dois pagamos a vista. A naturalidade. É. Fazer o quê, né? E antigamente era só dívida. Em quantos anos de história nunca conseguiram guardar dinheiro? 20 anos. Nunca tinha dinheiro? Sempre endividado? A gente trabalhava que nem doido. E aquela vidinha, sabe? Não tinha uma férias, não tinha nada. A gente só trabalhava. Esse começo do ano foi assim, a colheita mesmo. Porque logo no começo do ano a gente já tiramos praticamente oito dias de férias. Fomos viajar, ficamos oito dias com o membro do bom e do melhor. Voltamos com dinheiro, passamos a vontade de tudo que a gente tinha aqui. E trabalhando hoje, hoje eu vou ser sincero, eu trabalho mais mentalmente que fisicamente. Hoje eu não se esforço muito. E hoje compra e paga a vista. Graças a Deus. Hoje compra e paga a vista. Em tudo. Abençoado? Abençoado. E até o final do ano tem um propósito grande que eu tenho certeza que no final do ano está concretizado. Obrigado. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que sofre e tem se envolvido com o sofrimento, com a dificuldade. E fala e se envolve, deixou entrar na cabeça dela, que ela tem que aceitar, engolir, viver daquele jeito, que a vida é isso mesmo, que não há o que fazer. Não, meu Pai. Ajuda essa vida a reagir, meu Senhor. Visita ela onde ela está agora, meu Senhor querido. Socorre essa vida agora, meu Pai. Ajuda ela a entender que o Senhor a ama, que o Senhor não tem o pior para ela não. O Senhor tem o melhor. O Senhor não tem prazer no sofrimento dela. O Senhor não tem prazer na dor dela. O Senhor não tem prazer, meu Pai. E vê-la chorando, não. Ô, meu Pai, cobre ela com o teu sangue. Ajuda ela a entender que o Senhor a ama, se importa com ela e tem lutado para salvar a alma dela, para resgatá-la, meu Pai. Para tirá-la dessa vida sem resultado, triste, apática, cinza, sem vida nenhuma. Ajuda ela a reagir. Dá força a ela. Que hoje ela possa, meu Deus, possuir isso no espírito dela e se levantar com muita força e poder. E decidir, eu não vou mais viver assim, não. Deus tem o melhor para mim e eu quero esse melhor. Eu quero. Eu não sou masoquista para continuar levando a vida que eu estou levando. Eu não gosto de sofrer, não. E eu não quero sofrer. Eu não quero continuar desse jeito, não. Eu quero viver a minha vitória. Ainda que eu saiba que sempre haverá batalhas, aflições e adversidades. Mas eu quero vencer todas elas. Eu quero vencer. Porque esse é o espírito, meu Pai. O que ela não pode é viver uma vida sem vitória. Ela tem que ter vitória, ela tem que vencer. Batalha sim, mas vitória sempre. Batalhas podem vir. Mas a vitória é garantida. O Senhor nos livra de todas, nos livra de todas. Que ela absorva esse espírito agora. Abençoa todos, meu Pai, que nos pedem orações por cartas e e-mails de escrvida. Eu consagro tudo o que está no receptor, esse copo com água. Quando ela beber dessa água, meu Pai querido, que ela possa ter uma renovação mental e uma mudança dentro dela. Que ela possa se levantar com força e poder. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Coloca essa pessoa por cabeça, por cima. Engrandece o teu nome na vida dela. Prospera ela abundantemente. Mais. Coloca coisas grandes e firmes nas mãos dela, porque ela tem financiado o teu reino. Também desperta mais semeadores, porque quem planta tem que colher. E se ela semear no teu reino, ela vai desfrutar das suas promessas. Eu não tenho dúvida disso. Seja com todos, meu Pai. E onde esse programa estiver chegando, se essa pessoa crê, precisa de ajuda, precisa de vitória, que as vitórias sejam derramadas na vida dela, as bênçãos, ó meu Deus, inundem a vida dela, da família dela. Que ela receba saúde mental, emocional, física e espiritual. Que ela seja erguida. Que ela seja curada agora, fortalecida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Beba da água. E receba vida. Em nome de Jesus. Amém. Olhe o disco de vida aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 Nubrais é onde eu fico. Onde vou estar amanhã às 19h30, abrindo o jejum de 12 horas da manutenção dos projetos conquistas. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões. Para que eu possa justificar. Isaías 43, 26. É isso que nós vamos fazer amanhã. 12 horas clamando. No sábado não teremos a reunião do meio-dia, porque nós vamos passar a madrugada toda clamando. E já vamos encerrar com um clamor das 7 às 8 da manhã. E domingo nós temos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E eu também vou estar na Celso Garcia no domingo. Às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor do propósito de fé dos 52 dias. Deus te abençoe muito. Precisando de nós, nós estamos aqui para te ajudar. Se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.